Trago uma notícia, eu acho até que já falaram pra vocês Não haverá escape para quem ficar aqui A terra em agonia, a angústia vai sentir O mar vai requerer o seu espaço e vai pra mim A fome, a peste, a guerra vão no mundo estrugir O sol dará sinais e as grandes ondas vão surgir E o povo que ficar não vai ter pra onde fugir O que é isso, Rafael? Nós estamos assistindo o princípio do final Mas a igreja compreende que é A Bíblia se cumprir Por isso, enquanto este mundo está vivendo uma ilusão No bom samaritano alguém se prepara Pra morar lá em Sião Eu vou subir Quem vai? Não vou ficar aqui Naquele grande dia pra Sião Eu vou subir Eu vou subir Só quem deseja voar declara isso Eu vou voar Na glória vou entrar Quando o noivo desejar doar Quando o noivo desejar doar A igreja arrebatar Eu vou subir Não vou ficar aqui Não vou ficar aqui Não vou ficar aqui Naquele grande dia pra Sião Eu vou subir Quem vai? Quem vai? Eu vou voar Na glória vou entrar A igreja arrebatar E vai ser mais ou menos assim Sobre as nuvens ele descerá Pra sua noiva arrebatar Um lindo hino juntos Vamos entoar Santo, santo é todo poderoso Jeová Santo Santo Só quem vai cantar? Santo Santo é Jeová Imagine como vai ser lindo essa cena A igreja declarando Santo, 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 santo Santo, 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 santo E eu vim declarar nessa noite Que ele ainda cura Batista Renopa Da vida Levanta o caído E enche de glória E a qualquer momento Vem buscar uma igreja Que é santa Lavada Querida Restaurada Que é fiel Não se entrega ao pecado E que em todo o tempo Não tem medo De dizer Que ele é santo É badá A noiva do conteiro declara que ele é santo É badá Santo é Jeová Imagina pastor Moisés Enquanto lá no céu a igreja canta santo No bom samaritano alguém vai entrar Todo preocupado a se perguntar Ué, o que foi que aconteceu aqui neste lugar? O pastor sumiu As irmãs também As crianças que adoram encher Vão procurar no bom samaritano Mas não, 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 não vão encontrar Onde é que são os crentes da vizinha Que vinham a dor E saiu a notícia O mundo não acreditou Qual foi? A igreja subiu, 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 subiu Pois a igreja Quem crê? Quem crê? Que a igreja Será Aconteceu Iesua Iesua Eu convido os pentecostais a entrarem comigo na marcha Agora entra Ela é para dar se quebra Está aí adorador, está aí? Está aí pentecostal, está aí? Precisa ficar com medo não Entra comigo nessa marcha agora Entra 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 É bacia 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 Há uma graça que se manifesta nessa casa E alguém vai sair daqui Impactado pela presença do Iesua 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 Ele vem Sustente as mãos nos céus Iesua 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 E quando o sétimo anjo tocar a última trombeta Iesua A vera do céu grandes vozes que dirão Iesua Iesua Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Iesua 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 E os vinte e quatro oceões que estão assentados diante de Deus Se prostarão sobre seus sonhos e o adorarão E o adorarão E o adorarão E eu não sei você, mas eu não quero Não quero estar aqui com as trombetas tocas Não quero estar aqui com as trombetas tocas de Deus Não quero estar aqui com as trombetas tocas de Deus Eu não quero estar aqui com as trombetas tocas de Deus Eu não quero estar aqui com as trombetas tocas de Deus Eu não quero estar aqui com as trombetas tocas de Deus Eu não quero estar aqui com as trombetas tocas de Deus Eu não quero estar aqui com as trombetas tocas de Deus Eu não quero estar aqui com as trombetas tocas de Deus E quem departure of as trombetas tocas de Deus Eu não quero andar com os tromb�anares Ele Beatles Hoje nunca vai mudar Sua presença inundou este lugar E eu já vou encerrar Mas Deus ainda ministra o coração de alguém aqui Tá sentindo essa graça, tá? Foi a ele quem Isaías viu Sobre um alto e sublime trono A sua glória enche o ambiente A ele os anjos cantam Santo, Santo, Santo Toda a terra está cheia da sua glória Se eu pudesse conversar com Isaías Eu lhe perguntaria Qual é a sua aparência Já se perguntou como ele é? Imagina Isaías assumindo o microfone agora E dizendo que você não acredita Tem fogo nos olhos Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar Pode morar Pode morar Pode morar Tem fogo nos olhos Ei! Eu... Que era lindo assim Eu vou esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Eu abro a minha casa Eu abro a minha casa Eu abro a minha casa Eu abro a minha casa